Música Boas pessoal, daqui é o Reiss e sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é o mais recente carro adicionado ao GTA V Online E tal como vos divulguei há uns vídeos atrás Este carro é o muito esperado do Pfister 811 Que é mais um carro da categoria Super E que se espera que seja mais um grande concorrente ao T20 e ao X80 Proto Será que ainda será melhor? Isso irei vos mostrar num próximo vídeo Com o Speed Test do Pfister 811 contra o X80 Proto Mas para já vamos aqui à Legendary Motorsport comprá-lo Ora, como vocês podem ver, este 811 custa 1 milhão 135 mil dólares E eles na descrição do carro dizem o seguinte Conheça o futuro da tecnologia híbrida A Pfister pegou bilhões de dólares em subsídios para pesquisas sobre emissões reduzidas de carbono E usou para refinar o motor elétrico até que ele desse mais impulso que um carregador turbo E não se preocupe em acidentalmente investir no meio ambiente Só o processo de montagem produz CO2 suficiente para compensar por 2 mil acres de florestas tropicais inúteis Todos saem ganhando Ou seja, ao que parece, eles fizeram deste supercarro um híbrido Apesar de, como vocês vão ver mais à frente, o barulho do motor não dar a entender isso Como eu já disse no vídeo anterior, este 811 é vaziado no Porsche 918 Portanto, tem a obrigação de ser um dos melhores carros do jogo Mas vamos então ao que interessa neste vídeo, que é a customização E acreditem que vão conseguir metê-lo de maneira a ficar bem diferente do original Graças aos 6 para-choques que temos disponíveis Além do original, temos também o dianteiro pintado O grado europeu O alinhado europeu O deitado europeu Todos estes dão um aspecto ao carro bem diferente Parecendo agora à frente de um Maserati, em vez de um Porsche E ainda temos também o para-choques de drifting Já nos para-choques traseiros Temos apenas duas opções O original e o de carbono No escapamento temos agora 4 opções O original, o duplo O de dupla saídas E o duplo personalizado Estes dois últimos mudam o local da saída de escape para baixo Já que de origem sai na direção do spoiler traseiro Eu mantive no sítio original porque acho que até fica mais fixe Já nas pinturas temos apenas a opção de cor principal e secundária Não conseguimos alterar nada no interior A cor secundária refere-se às partes dos pilares e da parte do motor do carro Ou seja, a parte superior do carro Algo que gostei bastante foi podermos customizar o teto E dessa maneira podemos escolher com teto, sem teto ou teto personalizado Que basicamente é o teto em carbono Pessoalmente gostei mais de o ver com teto E foi essa alteração que deixei Nas saias temos também 3 diferentes para escolher As originais De carbono Ou urbana Que é igual a de carbono Mas pintada da cor principal Já nos spoilers Temos apenas a opção de pintar o spoiler da cor do carro Ou a manter em carbono E pronto, em termos de alterações está feito Vamos então ouvir e ver Como se comporta Nesta primeira impressão sobre o carro Bem, o barulho do motor parece um pouco estranho Parece que é abafado Não fiquei lá grande fã Vamos ver então um pouco da condução Bem, a primeira sensação É que é bem rápido, sem dúvida Parece também não se agarrar mal à estrada Mas nesse aspecto O T20 e o X80 são sem dúvida melhores Uma coisa que notei É que tem um grande problema de travagem O carro simplesmente anda demasiado para o que trava E isso em corridas Sem dúvida que vai ter grande influência Porque como sabem Precisamos de bons travões Para conseguir travar mais tarde nas curvas Depois de isto vamos então passar A minha decisão Se vale ou não a pena comprar Este Pfister 811 Manos, este é dos carros Que me deixou com mais dúvidas Todos os que analisei até agora Porque pessoalmente adoro a frente do carro E a lateral Assim como as alterações possíveis Na Lotion's Customs E adoro o facto de ser extremamente rápido Mas detestei a traseira Demasiada arredondada E com aquele spoiler bem estranho E também o facto do que eu já referi O poder de travagem é completamente horrível O que para um Super é muito mau Mas pronto Se tiverem dinheiro para poder experimentá-lo Façam-no Caso contrário Gastem antes no T20 Ou no X80 Proto Ou mesmo no Osiris E ficam muito bem servidos E pronto pessoal Por hoje é tudo Daqui foi o Rai Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal Se ainda não se subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over and out Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí